Obrigado por terem vindo. Vamos fazer aqui um bocadinho de história e em primeiro lugar vamos fazer o primeiro live streaming do nosso Facebook, que já agora ficam a saber que é o terceiro maior Facebook do mundo do mundo. A quem nos está a ver aí também no Facebook, muito obrigado por começar a acompanhar. Quem não sabe, hoje temos aqui uma história, também vamos fazer história aqui com o Messi. O Messi, de logo ao este tempo, gostava um bocado das nossas reservas, que foi um bocado com grande pena nossa, porque é lá de volta, é um especial para a construção de atração. Há dois anos fizemos uma exposição chamada Microcarros Grandes Histórias, que é um conjunto de microcarros que depois terminava o começo. Obviamente foi um estado um bocadinho mais triste, como podem ver a criança que eu vi aí à frente. Estava toda a linha perdida, completamente desfeito, estava abandonado praticamente a deputada. Portanto, lançámos a nossa primeira campanha de crowdfunding, que também foi mais uma das inovadoras que quisermos testar. Lançámos a campanha Salve ao Messi e extraordinariamente conseguiu os 154 apoiantes. Muitos vocês estão aqui. Muitos deles estão aqui hoje. O carro foi, de facto, quase a fundos do Caramu. Foi postarado até há, como sempre, três dias atrás. E hoje estamos aqui para puxar o banho a esses dois jovens, para poder usar os outros jogadores, como prometido, para reclamar, então, finalmente, o novo Messi. Ficar a lavar e com a sua vida hormônica a ser lavado, porque não sei de si mesmo. Só para fazer com o Messi ou não ao primeiro. Mais significado, o Messi da Schmidt, KPR 2, não sei de se eu ver, porque ninguém sabe dizer, porque eles escrevem o Messi da Schmidt. Portanto, podemos escutar o nome mais fácil e encarinhável. Antes de reclar, queria só passar aqui também para lá para o Tiago, que é o Dr. O que nós fizemos, em uma fase inicial, desmontámos completamente o carro. Infelizmente, não tinha muitos problemas de chaparia. Essa parte não foi fácil de se recuperar. Foi ao chão de areia, foi ao osso, como o senhor costuma dizer. Desmontámos por parafuso, por parafuso. Comprámos todos os seus componentes. Começámos a montagem novamente. Também foi pintado, obviamente. Começámos a implementar a montagem. Mandámos ver, agora o carro que estivesse com o plano, que é sempre uma coisa muito boa, que gostava, porque se liga enormemente, gostava do carro. E ele já estava a trabalhar, agora o que estivesse há muito tempo parado. Ele trabalhava e andava. Mas voltámos a reduzir o pedido. E, mesmo assim, foi necessário comprar várias peças, porque há sempre peças que já não são e, por isso, o Salvador aí vem, era suposto ter ligado pronto mais tempo, até ao último. O carro chegou a quinta-feira à tarde, e na sexta-feira ao pequeno dia estávamos a plantar. O carro chegou a fazer uma espécie de circulação. Uma das partes complicadas foi a segunda-feira cardinga, que é uma cardinga em pé respeito, que estava partida atrás. Não era recuperável, mas, felizmente, ainda há um clube na Almelha só para este modelo, que vende estas cardingas, que vende também a marina espécie, que eram os heróis componentes absolutamente essenciais para se gostar. Optámos também, onde possível, para manter aquilo, que já era dele. Portanto, todas as napas, os estofos, foram todos refletes, mas mantivemos a napa que já havia colocado, por algum lugar não sabemos que será a original. Mas, acreditamos que sim, e traz aquela parte intercustante que está na área, e ainda não é o sustento. Agora podemos mostrar o resultado desse resultado. Estão os pratos para ver o Messi? Então, os senhores, está o Messi. Obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL